Nada de 50 o que nós quer é 100% A vibe é ser feliz, vou deixar vocês louquinhas Mulher nasceu pra forgar, não pra ficar na cozinha Enrolê, nós tá de nave, acelera que elas gostam Se o assunto é mulher, meu currículo tá foda A japonesa, a loirinha, a pretinha e a moreninha Diz que homem nenhum prece, eu sou da mesma ladainha Elegância é ter estilo, nós tem dos pés a cabeça Nós sabe como tratar as interesseiras Eu sou cachorro, quer romance, ler Romeu e Julieta Namorar é um cara e só problema pra cabeça Se é pra fazer gostoso, eu quero o serviço completo Quem beija é criancinha, mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de 50 o que nós quer é 100% Se é pra fazer gostoso, eu quero o serviço completo Quem beija é criancinha, mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de 50 o que nós quer é 100% A vibe é ser feliz, vou deixar vocês louquinhas A mulher nasceu pra forgar, não pra ficar na cozinha Quem rolê nós tá de nave, acelera que elas gostam Se o assunto é mulher, meu currículo tá foda A japonesa, a loirinha, a pretinha e a moreninha Diz que homem nenhum prece, eu sou da mesma ladainha Elegância é ter estilo, nós tem dos pés a cabeça Nós sabe como tratar as interesseiras Eu sou cachorro, quer romance, ler Romeu e Julieta Namorar é um cara e só problema pra cabeça Se é pra fazer gostoso, eu quero o serviço completo Quem beija é criancinha, mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de 50 o que nós quer é 100% Se é pra fazer gostoso, eu quero o serviço completo Quem beija é criancinha, mulher de verdade Sigilo absoluto, vem que nós dá um talento Nada de 50 o que nós quer é 100% O que nós quer é 100% O que nós quer é 100% O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo, fonte do Funk SP